A situação do Cruzeiro, ela é muito difícil, porque a gente não tem dinheiro, a gente não tem time, a gente não tem comando, a gente não tem técnico e a gente não tem jogador de futebol. Então, um técnico que fala que não quer jogar com o camisa 10 e o time não cria, um técnico que fala que não gosta de jogar com o centroavante enfiado e não marca gol, um presidente que vai para a televisão e fala que o time está competitivo, aonde que o time é competitivo? Que foi uma dificuldade danada para conseguir uma vitória mínima, um gol de bola empurrada para dentro, contra o Juazeirense, que eu nunca tinha visto falar na minha vida, um time que não tem uma jogada tática, um time que não tem uma concentração de jogador para sair jogando bola, um time que da defesa não sabe sair jogando bola. No último jogo da série B, o próprio Flávio, um goleiro super experiente, cometeu um erro crasso daquele, não temos perspectiva, não temos tesão para jogar bola, não temos arranque, ganhando de 1 a 0, porque o Juazeirense é muito ruim e mesmo sendo ruim, eu mostro um pouco no Cruzeiro. Aonde que nós vamos parar com esse time? Que o técnico vai não, que nós vamos conseguir, como que vai conseguir com o time ruim dele? E ele mesmo diz que não quer jogar com o Camisa 10 e com o centroavante, mas está dando errado. Está dando errado. Não, no time não tem uma jogada de bola. O time não tem uma consistência tática dentro do jogo. Senhor Felipe Conceição, se o senhor está acostumado a treinar time pequeno, time que você consegue ficar ali numa intermediária, é uma coisa. Mas não vem com essa convicção burra, que o time está forte, que o time tem isso, que o time tem aquilo e que nós vamos jogar. É todo mundo saber que o time está jogando errado, sem uma camisa 10, sem um armador de equipe. Aonde que nós vamos, presidente? Cadê a sua... Você não fica aí com essas camisinhas de manga apertadinha no braço e coisa. Nós vamos trabalhar, rapaz. Nós já começamos mal na Série B. Ano passado nós começamos com menos seis pontos, agora nós estamos com menos três, porque nós perdemos a partida. E pelo amor de Deus, por um erro crasso de jogadores experientes, nós não temos jogadores experientes. Eu vejo ali o Rômulo, que está caindo muito de produção, vejo o Sobs, coitado, com a idade de 35 anos, carregando um piano pesado demais, e mais nada. E mais nada. Essas 13 contatações que o Cruzeiro fez, que chegou, a maioria não é titular. Então está se gastando dinheiro errado. Ah, mas está vindo só para o salário. Então contrate com algum salário, dispensa uns três, quatro aí, pega uns dois, três jogadores de bom nível, porque com esse time nós não vamos subir mais.